Mais rápido que a gente puder, não é? É isso, boa noite Dorival. Também? Aqui. Flávio da Alphobo, Flá TV. Queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do time de hoje, por favor. Bom, eu acho que foi um jogo muito disputado no meio campo. Um jogo onde as defesas acabaram prevalecendo sobre os ataques. Mesmo assim o Corinthians foi feliz, acabou abrindo o placar, sustentando o placar. Mas não deixamos de procurar o gol. Não deixamos de atacar, não abrimos mão da nossa forma de jogar. Eu senti a equipe muito confiante que a qualquer momento poderia também chegar ao gol de empate. Até porque, na minha opinião, e respeitando muito aquilo que foi o resultado, não merecíamos estar perdendo no momento. Eu acho que foram poucas as situações criadas pelas duas equipes. Mas um jogo movimentado, um jogo ativo, um jogo onde nós, assim como o Corinthians, procuramos o gol a todo momento. Procuramos chegar na última linha adversária. O Corinthians prevaleceu, talvez, em algumas ações no primeiro, o Flamengo no segundo. É uma pena que não tenhamos tido a possibilidade do empate. Até porque eu acho que foi um jogo muito equilibrado em todos os aspectos. Dorival, boa noite, Caimota, Globo Esporte. Queria te fazer uma pergunta que abraça o jogo de hoje, mas também o futuro. Você perdeu Arão e Andréas, que faziam a bola andar muito, tinham um passe muito vertical. E eu acho que tanto o Thiago quanto o João têm características diferentes. O Thiago não arrisca tanto esse passe entre linhas e o João conduz muito. Até que ponto você acha que isso é um problema? E como você busca essa solução para que esse jogo flua um pouco mais por dentro, com esses dois volantes com características diferentes? Eu acho que é uma pontuação interessante, ela procede. Nós estamos tentando mudar um pouco essa característica, justamente acelerando a troca de passe. É natural que em alguns momentos nós tenhamos ainda um jogo um pouco mais moroso nessa transição, mas na maioria das vezes nós temos conseguido fazer com que a bola chegue com velocidade aos nossos meias. E tudo é questão agora do último movimento, movimento de ataque à última linha adversária, movimento em que você cria os espaços para que possa estar recebendo uma bola em profundidade. Eu acho que isso daí nós tivemos no último jogo, em quantidade. Muitas foram as vezes que nós chegamos ao adversário, hoje um pouquinho mais de dificuldade. jogamos com dois garotos que estão praticamente iniciando um novo momento, uma nova etapa e, por sinal, foram muito bem. Agora é questão de tempo, uma readaptação para que encontremos. Até porque era um meio campo que realmente vinha jogando, vinha atuando, já se conhecia há muito tempo. Arão, Andrés, jogando aí muitas partidas ao longo do ano e com um ótimo rendimento. A questão agora é buscarmos soluções. Eu acho que, a partir do instante que você não conte mais com os jogadores, nós temos que tentar trabalhá-los, aqueles que lá estão, para que voltemos a ter esse dinamismo que a equipe sempre apresentou. Dorival, com esse gol contra do Rodinei, o Flamengo se tornou a equipe do Brasileirão com mais gols contra nessa edição. Esse foi o quinto. Você acha que isso é uma questão de nervosismo, desatenção? Qual seria a causa disso e como evitar que gols aconteçam de novo? Olha, isso daí é casualidade. Uma jogada fortuita, uma jogada que o Fabrício fez o desvio. O Rodinei já tinha cravado o corpo no chão, a bola bate e ele fica praticamente sem ação de defesa ou uma reação possível para que pudesse estar tirando a bola da área. Essas situações, eu acho que são do jogo, da partida, pode acontecer com qualquer um. O Corinthians foi feliz hoje, tiveram méritos para construir um, não o resultado, mas uma jogada como essa e uma infelicidade da nossa parte. Mas não acredito que seja isso frequente. É uma situação ocasional que tenha acontecido. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Obviamente, pelo calendário, as duas equipes estão jogando o brasileiro com outras competições. Talvez você não tenha colocado o time que você imaginava em campo. O Vitor, talvez não. Contusões, suspensões, tudo mais. Mas dá para falar que daqui a 20 e tantos dias, o confronto pode ser decidido por detalhes, como foi hoje dentro da Libertadores. Você acha que esse jogo é uma prévia, mostra equilíbrio? Como pode ser definida essa fase de Libertadores por um detalhe hoje, um detalhe negativo contra o Flamengo? Olha, eu acho que nós não tivemos assim uma equipe que tenha prevalecido sobre a outra. Ao contrário, um jogo muito disputado. Interessante que as duas equipes não deixaram de buscar o gol. Eu acho que esse é um fator importante. Nós procuramos criar a todo momento, procuramos infiltrar em cima da defesa do Corinthians, assim como o Corinthians também buscou. Mas o jogo foi resolvido, talvez, na briga de meio campo e nos momentos em que as defesas acabaram prevalecendo sobre os ataques. De repente, possamos ter outro tipo de jogo a partir de então. Serão mais dois confrontos decisivos. Detalhes fazem a diferença. Hoje o Corinthians foi muito feliz nesse detalhe. Não tira os méritos, mas é que realmente era um gol evitável pela situação em que a bola vinha se apresentando. E acabou não acontecendo. Nós temos que ter calma agora, tranquilidade. O importante é que, mesmo a equipe bem alterada, ela tinha conteúdo. Ela demonstrou qualidades. Ela respeitou tudo aquilo que foi solicitado. Nós tivemos um padrão ao longo dos 90 minutos. Não nos desequilibramos por causa do gol. Contando atacar de uma maneira organizada. Eu acho que esse é o caminho. Com 32, 3 dias de trabalho, eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo. Naturalmente, não com o resultado em si. Porque talvez tenhamos merecido um resultado um pouquinho melhor. Mas, futebol é isso. E nós temos que estarmos já focados no jogo seguinte. E tentarmos corrigir tudo aquilo que foi apresentado. E melhorando aquilo que também nós alcançamos até esse instante. Obrigado.